Olá a todos do canal Hot Notícias, pessoal o seguinte, o Evandro Santo caiu da casa da árvore e vamos explicar aqui em detalhes o que aconteceu, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal notícia dos famosos aqui em primeira mão. O que aconteceu foi o seguinte galera, na manhã deste domingo Evandro, Felipe Sertanejo, Luana Dias e João Osório falaram em pular da casa até lá embaixo o gramado é perigoso, vocês podem quebrar a perna, disse Léo Stronda, Evandro Santo acabou aí arriscando mas antes disso, João pulou e disse que não seria nada difícil, daí Evandro foi e se estabacou quando eu caí, eu já me joguei no chão, quando ele caiu, ele tentou ficar de pé e depois caiu com tudo, disse João Osório é um imbecil, já vai ao médico, disse Rafael Eira, burro demais, se agora está assim, você vai ver daqui a pouco às vezes você ferrou o ligamento, Sertanejo também acabou eu opinando não está ruim, não está impossível de andar, daqui a pouco melhora, vai por mim falou Evandro, é galera, vamos aguardar aqui outras informações para saber aí mais detalhes do estado de saúde, Evandro Santo e assim tivermos outras informações, colocamos aqui no canal eu vou ficando por aqui, deixe seu like para mim, se inscreve no canal notícia fazenda aqui primeiro, bom no canal Hot Notícias